Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem, quinta-feira, mais um dia de vídeo. Nunca se esqueçam, segunda, terça e quinta sempre tem vídeo aqui no canal. E também não se esquece, obviamente, de se inscrever no canal, ativar o sininho e de entrar no grupo do Telegram, que tá ali na descrição. É um grupo que eu faço sorteio de livro, eu mando áudio, eu converso, é bem mais íntimo. Então, se você quer instalar, o link tá na descrição. Uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa vida é a capacidade de reconhecer as coisas, ver com clareza. Eu sempre digo pra vocês que o que eu defino como uma pessoa inteligente é uma pessoa que consegue ver as coisas com mais facilidade, que tem uma adaptação à realidade. Consegue olhar e falar, cara, isso aqui é legal, isso aqui dá pra fazer assim, isso aqui é assado. Sem grandes fantasias, mas sim com uma noção de uma realidade mais próxima, uma resolução dessa realidade. Tem muita gente que olha o mundo com um filtro cor-de-rosa, acha que o mundo é lindo, que as coisas são doces e se pega a sua realidade e a fantasia de si mesmo pra imaginar que o mundo realmente é mar de rosas. Olhar pro mundo de outra forma que não seja esta parece um pessimismo, mas não é. A questão é olhar o mundo com certa realidade, olhar o mundo de forma limpa. Eu sempre digo, na minha opinião, que uma pessoa inteligente é uma pessoa que consegue olhar tudo com mais clareza possível. Quanto mais clareza, menos extintivo. Quanto mais limpo você olha, melhor, mais inteligente, mais claro, mais adaptável. Inteligência emocional seria a mesma coisa. Quando você olha com mais clareza tudo, sem deixar o teu ego, o teu orgulho, os teus instintos, a sua vaidade falar mais alto, mais limpo você vai ver a situação. A questão é que tem uma certa fantasia na maneira de olhar o mundo. E qual é o problema? Que quem olha com essa certa fantasia, com esses óculos rosas, digamos assim, esse filtro rosa, não consegue se colocar num lugar de empatia. Porque sempre se coloca num patamar acima, como se fosse superior aos outros. Eu sou só amor, o mundo que não está preparado pra mim. Eu sou de luz, olha como eu sempre penso bem. Só que as pessoas não, as pessoas são egoístas. A humanidade é assim. O mundo, se você ler livros da história inteira, as pessoas brigam, doem, traem. Isso acontece. A gente precisa entender que isso faz parte do processo pra daí mudar. Como é que a gente vai mudar alguma coisa se a gente não consegue olhar com a realidade? A aceitação dessa realidade, o que propõe a mudança? A internet virou um grande filtro rosa. E o que isso significa? Pra que eu vou me abrir pro João ou pra Mariana se ela pode me dizer não? Sendo que na internet eu posso postar uma foto e ter 100 comentários falando Olha como você é lindo ou linda e especial. Eu tenho uma validação do que eu quero. A internet eu posto o que eu quero e eu recebo a validação do que eu quero. Então eu posso já saber na resposta que eu quero receber. Eu não estou desbravando o mundo. Eu não estou me encontrando com quem sou. Eu estou buscando uma validação. Eu estou buscando uma resposta que eu quero pra mapaziguar. Olhando o mundo do filtro do meu espectro, da minha lente. Sem olhar um filtro real. Me distanciando dessa realidade. Me distanciando do que de fato as coisas são. O mundo dói. E isso não é pessimismo. Isso é uma realidade. Faz parte do universo aceitar a dor. Aceitar a dor é entender o que a gente precisa fazer pra não doer mais. A dor é um aprendizado. A gente sempre tem escolhas. O que a gente faz na vida são escolhas. Quando levanta, quando acorda, quando vai tomar um café, quando sai pra caminhar, quando faz uma ligação. Tudo isso são escolhas. A gente acha que é um acontecimento natural. Mas são escolhas que a gente faz. Essas escolhas vão gerar sofrimentos. E ninguém diz que a dor é boa. Mas ela é um acontecimento. Ela é um fato. Claro que dói não ser escolhido. Claro que dói não ser reconhecido. Claro que dói todos os sofrimentos que a gente possa ter nessa vida. A questão é o que a gente vai fazer com eles. Não dá pra gente se elevar e falar. Ai, doeu porque a pessoa não me entendeu. Ai, doeu porque o trabalho não tá preparado pro meu sentimento. Ai, doeu. Você tem que ter a sua parcela de reconhecimento. Você tem que olhar pra você falando. Cara, isso aqui foi legal. Isso aqui eu acho que eu acertei. Mas isso aqui eu realmente não fiz da maneira que deveria ter feito. O que eu achei que deveria ter feito. O reconhecimento é importante. A aceitação é importante para ter uma mudança e assim ter uma evolução. Quando a gente bota esse filtro rosa, a gente diz. O meu mundo é perfeito. E se isso não é da maneira que eu quero. Ai, então as pessoas não estão preparadas pra me entender. Olhar pra dor e entender quais dores eu não tô aceitando como minhas. Qual parte minha, quais sombras minhas não fazem parte de quem eu sou. Ou eu finjo que não fazem parte. Se conectar com todo esse todo. Olhar com mais clareza. Entender o processo dessas dores chegarem. A gente diluir. Por que as pessoas vão. Por que a gente se perde. Por que a gente foi rejeitado. Por que quem a gente ama foi embora. Aceitar esse todo. E olhar isso como um fluxo natural. Faz as coisas serem muito mais claras e fáceis de serem vividas. Esse processo é um processo importante. Tira o filtro. Não é nem pra botar um filtro preto e branco, nem cor de rosa. É pra deixar o filtro da cor que é, às vezes um pouco mais feliz. Às vezes um pouco mais triste. Às vezes um pouco mais compreensível. Um pouco mais inteligível. Isso faz parte. Isso faz parte. Esse é o charme. Eis a vida. Eis o mundo. A gente precisa observar, entender e aceitar tudo isso de maneira mais clara. Pra poder regular internamente. Equilibrar quem somos. Onde a gente pode ajudar. O que a gente pode melhorar. É um processo de continuidade. É um processo de continuidade, observação, aceitação, melhora. A maneira que você pode lidar com a situação é sempre uma escolha. Se a gente perde alguém que a gente ama, a primeira coisa que a gente vai sentir. Mas como? Eu gostava tanto dessa pessoa. Tudo bem, a gente sente isso. Mas qual é o agente dessa mudança? Como a gente pode encarar essa dor como um processo de continuidade? Porque senão começa a ficar algo mesquinho. Começa a ficar algo egoísta. Eu não podia perder essa pessoa. Mas como fizeram isso comigo? Você tá se importando só com o teu sentimento? Isso é uma coisa egóica. Entende? É como o amor. Se a pessoa teve que ir ao fluxo, o que faz acontecer? Isso não te impede de doer. Tem que doer. Vai dar saudade. Você vai lembrar. Vai ser difícil. Porém, é aceitar que é assim que as coisas funcionam. Você não tem como lutar contra isso. Você não pode colocar essa injustiça do mundo. Porque quando você coloca injustiça pro mundo e fala isso não foi justo comigo, você começa a se elevar a ponto de dizer que eu sou superior. Isso poderia acontecer com os outros, mas não comigo. Isso acontece com você, comigo e com todo mundo. Quem olha da forma mais clara, quem consegue entender que isso é um processo, consegue deixar isso fluir de maneira mais fluida. Fluir de maneira fluida foi bom. A dor é o processo. A dor é a resposta. A dor é o caminho. A gente não pode fugir. Dói muito. Mas ensina que é uma beleza. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. Não se esqueçam. Esse vídeo não foi tão divertido assim, mas foi necessário. Às vezes as coisas são necessárias. Não se esqueçam dos meus livros que estão todos aqui na descrição. O grupo tá alegre aí no Instagram também. E de se inscrever no canal e ativar o sininho, como eu falei. Tá bom? Um grande beijo. A gente se vê logo. Você fala logo tudo de bom. E até.